Bom dia, entrevista, está de volta. Hoje recebe o cardeal arcebispo emérito de aparecida Dom Raimundo Damasceno Assis e a escritora Rita Elisa Seda, que escreveu a biografia Viver na Alegria do Senhor. Está aqui a biografia de Dom Raimundo, que contava para a gente no segmento anterior da sua ida para a Europa no começo dos anos 60. E a gente falava aqui agora no intervalo, Nelson, desses anos 60 na Europa e na Igreja Católica, um momento de muita efervescência. Como é que foi esse período lá? É um momento muito importante. Em Brasília não havia seminário. E o Dom Newton, então, arcebispo de Brasília, pensou em não me mandar de volta para Mariana para concluir o curso de teologia. Me perguntou se eu aceitava ir para Roma, para fazer a teologia em Roma. E eu aceitei também. Então, viajei para Roma em 61, em setembro de 61. E justamente peguei um período muito importante da Igreja. Talvez o acontecimento mais importante da Igreja no século XX, que foi o Conselho Vaticano II, que praticamente deu uma orientação, uma diretriz para a Igreja, para o novo século que estava começando, o século XXI, o novo milênio. E eu participei, claro, como estudante do sínodo. Eu não participava dos trabalhos do sínodo, aliás, do concílio, porque isso era exclusivo dos bispos e dos convidados especiais. Eu era um estudante, mas acompanhei os trabalhos do Conselho Vaticano II durante quatro anos, até o seu encerramento. Começou em 62, terminou em 65. E os bispos do Brasil iam, como os demais bispos, para participar do Conselho Vaticano II. Cada ano, durante quatro anos, durante dois meses, o Episcopado brasileiro permanecia em Roma. Outubro e novembro. Regressavam depois só em dezembro. Isso foi o Episcopado do mundo inteiro. Era mais ou menos cerca de quase 3 mil bispos reunidos em Roma durante quatro anos, num período de dois meses cada ano. Então, aquilo para nós era uma alegria muito grande, né? Nós, seminaristas, longe do Brasil, você imagina num período em que nós não tínhamos celular, não tínhamos internet. Era uma maneira de revigorar o contato com o país. Era tomar contato com o país, saber o que estava passando no país. E, sobretudo, que no final do concílio, em 64, nós tivemos movimento militar. Em 64. E nós, então, longe, ficávamos mais curiosos ainda para saber o que estava acontecendo no Brasil nesse período do regime militar que tinha começado em 64. Nessa sua estada na Europa, nos anos 60, o senhor travou contato com o Josef Hatzinger, que viria a ser o Papa Bento XVI. É um grande teólogo da igreja, é uma personalidade intelectual da igreja. Perfeito. Como é que foi esse contato com ele? O que o senhor absorveu disso? O que foi interessante? Eu concluí a teologia em Roma, na Universidade Gregoriana, durante o período do Conselho Vaticano II. Depois, para amadurecer melhor o meu discernimento vocacional, a minha opção vocacional, o meu arcibismo me permitiu que eu, então, fizesse um curso onde eu quisesse fazer. E eu escolhi, então, a Alemanha, entende? E fui fazer o curso chamado, um curso superior de catequese, que era uma fundação da Conferência Episcopal Alemã. Então, fui complementar, eu posso dizer assim, meus estudos teológicos na Alemanha, entende? E nesse período, o professor Hatzinger, Josef Hatzinger, era professor de teologia nas universidades da Alemanha. Ele não era bispo e nem cardeal, é claro. E ele foi, durante o Conselho, ele foi assessor do cardeal de Colônia. Mas ainda um padre novo, um teólogo novo, que estava despontando, digamos assim, naquele momento. E eu pude ouvi-lo em diversos momentos em Munique, quando ele era convidado para fazer alguma conferência. Não tive contato pessoal com ele, evidentemente. Eu era um estudante, isso não me permitia ter um contato mais próximo com um professor daquele nível, como era naquela época o Papa Josef Hatzinger. Agora, anos depois, o senhor veio reencontrá-lo em Aparecida? Eu vim encontrá-lo depois, primeiramente em Roma, eu conheci também em Roma depois, como secretário que eu era, do Conselho Episcopado Latino-Americano. Tive vários contatos com ele, quando prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E vim encontrá-lo justamente aqui em Aparecida, em 2007, quando ele veio abrir a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Já como Papa. Já como Papa. E naquela época, um ano, digamos, um ano e pouco antes, eu o havia convidado para visitar Aparecida. Fiz um convite pessoal, por escrito, ao Papa Bento. E quem sabe, se aquilo não serviu até de, digamos, de motivação para que ele decidisse realizar a 5ª Conferência em Aparecida. Isso aí já não posso afirmar nada. Mas que juntou o útil ao agradável. Juntou? Juntou. E eu fiz o convite, fiz o convite. E ele respondeu até dizendo que não poderia atender o meu convite naquele momento, mas que poderia examinar a possibilidade posteriormente. E, de fato, dois anos depois, veio a decisão inesperada. Porque se falava da 5ª Conferência, que ela deveria se realizar no Equador. Ou então, depois se falou em Buenos Aires, na Argentina. E, finalmente, se pensava que ela aconteceria em Roma. Porque o Papa João Paulo II estava doente. Não podia deslocar-se fora da Itália para poder abrir a 5ª Conferência. Então, ela seria realizada em Roma. Mas o Papa veio a falecer, o Papa João Paulo II, eleita o Papa Bento XVI, e o Bento XVI toma essa decisão pessoal, exclusiva dele. E escolheu a Aparecida para a realização da 5ª Conferência. Que foi uma surpresa, para mim, muito grande, para todo o Brasil, enfim, para o Episcopado latino-americano. Foi muito importante. Eu converso com a Rita Elisa Cera, que escreveu Viver na Alegria do Senhor, a biografia de Dom Raimundo. Rita, em meio a toda a pesquisa e ao trabalho de levantamento de fatos e dados, o que mais te chamou a atenção nessas 900 páginas? O que foi a sua grande descoberta? Para você. Eu, como uma biógrafa que já tinha escrito 5 biografias, Foi muito interessante ver na biografia, dentro de cada vez que eu conversava com Dom Raimundo, que ele me contava a vida dele, que eu procurava aqueles documentos, a fé e a humildade do Dom Raimundo. Isso daí foi a chave para que eu continuasse sempre pesquisando, escrevendo, porque não foi fácil, foram muitos meses, a gente sempre que podia estávamos juntos. E a fé que ele tem e a humildade dele foi a alabanca que me fez continuar essa escrita para chegar ao livro que é hoje. Aliás, foram vários livros, o de Cora Coralina, talvez o mais conhecido deles. O filme agora ganhou o prêmio. Que agora teve filme premiado e tudo mais. E outras histórias que a gente vai falar ainda aqui no próximo segmento do Bande de Entrevistas. A gente já vai para a segunda parada, então passa muito rápido quando a conversa é boa. Bande de Entrevistas retorna já já, depois do intervalo.